Como você pode resolver o problema, essa TV não faz parte da residência do Netflix? Bom, inicialmente, a gente vai entrar no nosso aplicativo principal, né, sua conta principal, e aí você vai certificar que ela tá configurada corretamente no dispositivo que você usa com mais frequência na residência principal. Logo depois, você vai confirmar o local principal. Você vai acessar a Netflix no dispositivo principal, geralmente é a TV principal da casa, né, vai ser a conta que você mais usa. E siga as instruções pra confirmar o local da sua residência. Isso pode envolver receber um código de verificação via e-mail ou mensagem de texto, que já é de praxe, né, acho que vocês já passaram por isso em outros aplicativos também. O terceiro passo é atualizar as configurações de rede, e aí você vai ter que certificar que todos os dispositivos estão conectados no mesmo Wi-Fi. Então, é importante isso, porque aí o aplicativo consegue ver que estão todos na mesma casa, né, já que estão conectados na mesma rede Wi-Fi. E aí, se você estiver usando uma VPN também, é bom que você saia da VPN, porque pode ser isso que tá causando esse problema. Outra situação é você reiniciar o dispositivo, reiniciar a TV, o roteador, pra garantir que as configurações que você fez vão ser atualizadas. E aí, se caso nada disso der certo, você pode entrar em contato com o suporte da Netflix, que pode ser um problema diretamente com a Netflix, com o seu aplicativo, com a sua conta, enfim. E aí você vai ter que realmente entrar em contato com o suporte, e eles vão te auxiliar. E aí Obrigado.